Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, o meu nome é Camila Jéssica e hoje eu vim trazer pra vocês mais um passo a passo maravilhoso de como fazer um topo de bolo Pop Wheat, como fazer um topo de bolo personalizado do tema Pop Wheat. Eu não sei se eu tô falando certo, se não for Pop Wheat, desconsiderem, vocês sabem do que eu tô falando. Vocês gostaram muito da Caixa Milk e hoje eu vim ensinar pra vocês a fazer o topo de bolo. Pra gente poder fazer o topo de bolo pelo celular, nós vamos vir aqui, vamos entrar aqui, ó, nesse aplicativo aqui, ó, com esse simbolozinho, que é o Pixel Lab. Muita gente me pergunta, cá, tem esse aplicativo pra iPhone? Não, gente, infelizmente, essa versão não é disponível pra iPhone, tá bom? Então, logo que a gente entra aqui no aplicativo, vamos eletar o listinho, vamos vir aqui na quarta opção, vamos clicar no tamanho da imagem e vamos colocar aqui, ó, 2480 por 3508, que é o tamanho que a gente vai usar aqui. E vamos clicar em cor, cor novamente, vamos aplicar a cor branca. Sempre aplica essa daqui depois do preto, que essa é a branca. E clica no positivo. Pronto. Aqui já podemos começar a fazer o nosso topo de bolo. Então, pra começar, eu vou clicar nesse maizinho aqui, vou lá na galeria, e eu vou pegar uma imagem, tá, que eu vou tá utilizando, que é essa imagem aqui, que eu não sei. Parece, tem o jeito de um losango, né, gente? Vamos pegar essa imagem aqui. Eu vou girar ela, porque eu quero que o rosa fique pra cima, tá, mas isso é de gosto. E vou clicar no positivo. Agora, eu vou vir aqui no meinho aqui, venho aqui em tamanho relativo, e vou diminuir o tamanho aqui pra ela ficar aqui. Se você já quiser, se você quiser ter uma noção do tamanho do seu topo de bolo, geralmente eu gosto 18 centímetros. 18 centímetros vai ficar mais ou menos por aqui. Sabendo que a nossa, que a largura aqui é 21 centímetros, então, aqui mais ou menos dá 18, tá? Se você quiser menor, pode diminuir também, porque ele é bem largo. E se você quiser medir, depois a gente mede quando a gente pegar a régua, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui, tá? Eu vou duplicar essa imagem, na verdade, copiar essa imagem. Diminuir um pouquinho. Eu quero que fique como se fosse um 3D, assim, ó. Desse jeito aqui, tá? É exatamente desse jeito aqui que eu quero. Pra mim, colocar as duas no meio certinho, depois eu coloco. Eu vou selecionar essa daqui. Vou colocar um contorno por fora nela. Contorno. Eu vou colocar um contorno, assim, dessa corzinha aqui. Pra mim pegar essa cor, eu vim aqui, ó, cliquei no maizinho, conta gotas. Vim aqui na cor do meu desenho e peguei a cor do meu desenho. Então, aqui, ó, vou colocar essa que tá mais escura. Vou deixar a largura aqui em 6, tá bom? E vou clicar no positivo. Agora, eu vou pegar esse daqui, vou posicionar aqui, ó. Eu quero que fique bem 3D. Vou aumentar só um pouquinho. Vou clicar nesse de baixo, vou vir aqui, ó, e eu vou procurar por posição relativa. Eu vou clicar nos dois botõezinhos do meio, pra ela posicionar no meio. Vou clicar aqui, vou clicar em posição relativa também nos dois, pros dois ficarem um no meio do outro. Antes de eu tirar aqui, desclicar daqui, eu vou vir aqui em sombra. Sombra, não é sombra interna, é sombra. Vou habilitar aqui. E aqui, você pode escolher se você quiser uma nova cor, uma outra cor, tá? De repente, se você quiser um roxo mais escuro, pra dar uma sombra legal, você pode colocar também, ó. Fica bem legal. Mas aqui, ó, se você quiser deixar a sombra com a cor automática, também pode ser, tá? Eu vou procurar por um cinza aqui, porque eu quero dar profundidade, tá bom? Deixa eu procurar por um cinza mais escuro aqui. Pra mim dar profundidade aqui. Então, vou deixar mais ou menos esse daqui. Pronto. Agora que eu já fiz isso, eu já posso até juntar aqui, mas eu não vou juntar ainda, tá? Não vou agrupar. Vou deixar os dois aqui, venho aqui, vou bloquear os dois, deixar os dois bloqueadinho pra nada se mexer. Vou vir aqui da galeria e vou pegar a minha imagem, que eu vou usar aqui. Que é do Pop Witch também. Gente, se eu estiver falando errado, vocês consideram, porque, né... Vou pegar aqui a imagem, ó. Vou tirar aqui, cortando aqui, porque isso aqui é em PNG, então não preciso. Clico aqui, no positivo. Tá vendo a imagenzinha dela, que fofinha? Eu vou colocar ela aqui, bem aqui no meinho. Se você quiser, você pode vir aqui e colocar um contorno, ó, tanto branco. Enquanto se você quiser, você pode colocar de outras cores também, pra dar um realce, ó. Se você quiser colocar lilás, você pode colocar também, vai ficar bem legalzinho também. Tá? E clica no positivo. Agora, eu vou vir aqui no maizinho, vou em texto e vou escrever o nome da criança. Aqui, você pode escrever o nome da criança, seguido da idade. Eu vou escrever assim, ó. Maria, espaço. Ou vou colocar outro nome aqui. Vou colocar Alice. Alice, ó. Eu escrevi na Lúcia. Alice, espaço. Tá? Vou escrever aqui, ó. Vou colocar mais ou menos aqui, tá? E aqui, eu quero colocar mais ou menos a idade junto. Então, vou vir aqui, vou copiar o Alice. Vou vir aqui, vou escrever. Eu quero a idade separada do anos. Por quê? Porque eu quero que a idade prevaleça, tá? E não a palavra anos. Vou dar um espaço. Eu não quero em maiúsculo, eu quero em minúsculo. Agora sim. Vou arrastar aqui pra ficar certinho. Agora, eu vou escolher a fonte do nome Alice. Então, venho aqui. Venho aqui em fontes. A, B, fonte. Eu vou escolher uma fonte, assim, bem parecida com o tema. Que são essas fontes mais assim. Não são tão cursivas. Vou vir aqui e vou aplicar a mesma fonte. Eu venho aqui em recente e aplico a mesma fonte. No nome, na idade, em tudo, tá? Eu poderia ter feito isso antes. Mas, tô fazendo aqui pra vocês verem tudo. Então, aqui, ó. Eu vou colocar assim, ó. Alice, quatro anos, tá? Ah, essa letra aqui eu quero deixar menor. E a idade eu quero deixar maior. É apenas por gosto, tá? Não tem problema se você não quiser. Uma coisa legal também é você colocar a idade separada. Mas, aqui, eu vou colocar a junto. Aqui, eu vou vir em cor. E eu vou escolher uma cor aqui. Pra mim, aplicar no nome. Eu vou escolher uma cor, assim, bem clarinha. Tá? Bem clarinha, assim. Ou pode ser uma cor mais escura. Aí, você que escolhe a idade também. Vou colocar tudo a mesma cor. Que é essa cor aqui, ó. Deixa eu pegar o quatro aqui. Colocar a cor também. Pronto. Se você quiser colocar pra cá, pra ver como é que vai ficar também. Pode colocar. Não tem problema nenhum. Tá? Se você quiser aqui, ó. Vira aqui, ó. E colocar o topo pro topo desaparecer. Pra você simplesmente ir fazendo as suas coisas. Você também consegue, ó. Pra não te atrapalhar. Tá? Então, aqui a gente coloca a idade aqui, ó. O número aqui. Junto com a idade. Aqui você vai ajustar conforme você quiser. Aqui eu vou diminuir um pouquinho. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui e aqui. Pronto. Agora, eu vou vir aqui. Posso tirar de volta. Aqui. Aqui agora, eu vou colocar um contorno no Alice. Por quê? Pra ele aparecer, né? Esse nome precisa aparecer. Pode ser um contorno de uma cor branca. Pode ser o contorno da cor que você quiser. Porque depois a gente vai colocar um novo contorno, tá? No quadro também. Vamos colocar um contorno branco. Agora, eu vou copiar o nome Alice. Vou posicionar ele aqui no mesmo lugar aqui. Vou vir aqui em contorno. Aumentar o contorno. Eu vou colocar uma cor mais escura. Tá? Pode ser essa. Eu posso vir aqui. Eu posso clarear essa cor pra não ficar tão escura. Eu posso colocar um amarelinho. Eu posso colocar um, por exemplo, um rosinha, tá? Que tenha nela aqui, ó. Eu posso vir aqui nesse rosa e clarear ele aqui. E usar ele também. Fica super legal. Então, olha como vai ficar. Eu vou vir aqui. Vou trazer o Alice pra frente. Ó, vai ficar assim, ó. Tá? Mas eu prefiro colocar o contorno tudo na mesma cor. Mas eu vou deixar dessa cor mesmo. Aqui, o que que eu vou fazer? É, antes de eu... Vou vir aqui no ânus. Vou copiar também. Vou posicionar no mesmo lugar. Enviar pra trás. E vou vir aqui. Vou colocar o contorno rosa também. Rosa também. Vou aumentar a largura, ó. Pra vocês verem que vai ficar assim. Agora, eu venho no quatro. Duplico o quatro também. Coloco no mesmo lugar. Envio pra trás. Venho no contorno. Coloco o rosa. E aumento também o contorno, tá? Pra sobressair aqui. Então, agora, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou agrupar a idade. Primeiro, eu vou agrupar o nome da Alice, tá? Aqui, ó. Se você quiser vir aqui no primeiro contorno e diminuir, pra não ficar tão assim, ó. Você pode. Se você quiser colocar uma cor mais forte, se você quiser colocar uma cor mais fraca, uma cor mais escura. Aqui, é do seu gosto. É você que vai escolher o que você vai fazer. Eu preferi colocar branco, tá? Se você quiser, vamos por, trocar a cor, né? Na verdade, a cor aqui, ó. Por um roxo mais escuro também. Fica legal. Ficou até melhor, tá vendo, ó? E se eu venho... Aí, eu venho aqui e troco a cor de todos os outros também, pra ficar tudo igual. Tá? Então, coloco aqui. Então, pronto. Se você gostou desse jeito, se você achou legal, você já pode mesclar o nome e as idades, tá? Eu vou diminuir um pouco aqui o contorno. Desse daqui, do branco. Pronto. E desse daqui também, vou diminuir um pouquinho. Antes de agrupar. Agora, eu vou vir aqui e eu vou agrupar o nome Alice, tá? O anos com o anos, aqui. Venho aqui, clico no ok. O 4 com o 4. E agora, eu venho... Ó, já tá vendo que já tá tudo junto. E agora, eu venho e agrupo o Alice, tá? Alice com Alice. Aqui. Prontinho. Agora, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ver que jeito que eu vou colocar aqui a idade aqui com o nome. Se você for cortar 3D, você vai cortar exatamente desse jeito aqui, tá? Ó, você pode agrupar o 4 com o 4 anos. Bem aqui. Clica aqui no positivo com o xzinho. O 4 com os anos e agrupa. E pronto. Aqui tá agrupado, ó. Agora, tá agrupado. Agora, se você quiser diminuir ele, igual eu falo pra vocês, eu gosto sempre de dar ênfase no nome e não na idade. Eu gosto de dar ênfase sempre no nome, não no tema. Sempre igual eu falo pra vocês aqui, tá? A gente tem que saber no que que a gente quer priorizar. Então, aqui você pode colocar a menininha mais pra cima, você pode colocar ela aqui. A minha intenção aqui é fazer ela 3D. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar no positivo com o xzinho. Eu vou agrupar esses dois aqui, ó. Que são esses dois aqui. Clicando aqui e aqui. Eu agrupo. E clico no ok. Espero. Pronto, ó. Agora, eu venho aqui, ó. Se eu enviar eles pra trás, já estão juntos. Então, tá. Aí, eu vou posicionar eles aqui onde eu vou estar imprimindo. Tá? Vem aqui, coloca a minha menininha onde eu quero que ela fique. Vem aqui com o nome. Se eu achar que eu tenho que diminuir um pouco o nome. Ou subir um pouco a menininha, diminuindo ela um pouco aqui. Pra ela dar mais destaque. Aí, você vai ver o que você quer fazer aí, tá? Aqui, eu vou colocar dessa forma aqui, bem posicionado no meinho. O nome, eu quero um pouquinho maior. Se você quiser maior ainda, ó. Pode colocar também, tá? Aí, vai de você. Eu sempre prezo por dar destaque no nome da criança. Afinal, aniversariante é ela e não o tema. Então, o meu topo vai ficar desse tamanho aqui. Se você quiser medir o tamanho dele, você vem da galeria. Você pega a sua régua, que eu já deixei várias vezes pra vocês. Mas, é só vocês entrarem lá no canal do Telegram. O link tá aí, de baixo. Vocês entram lá e pegam a régua. E todos os moldes que eu disponibilizo aqui, ó. Abre ela. Vem aqui em tamanho relativo. Aumenta pra 100%, ó. Aqui, o meu topo tá com 17 cm de altura. Por 16 de largura. Pra mim, tá ótimo. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Se eu decidir fazer esse topo meu 3D, eu simplesmente vou separar, ó, o nome. Com a idade. Vou deixar tudo separadinho aqui, ó. E a menininha também. Por quê? Porque é tudo 3D. E ainda aqui, sobra espaço pra você colocar mais elementos. Então, você pode colocar os elementos em cima do bolo. Então, você pode vir aqui da galeria, ó. Você pode pegar o sorvetinho, o ursinho. E você pode ir colocando aqui, ó. Esse daqui, ó. O sorvetinho, ursinho, unicórnio. Deixa eu selecionar aqui. Selecionar. Então, você pode colocar ele aqui, ó. Que ele cabe aqui, ó. Pra você colocar em cima do seu topo de bolo, ó. Tá? Então, não precisa você ficar perdendo espaço, nem nada. Você pode ir achando espaço aqui, colocando os elementos aqui. Pro seu topo de bolo ficar bem legal, tá bom? Ó, vamos colocar o unicórnio. Ah, esse unicórnio não tá em PNG. Eu vou pegar aqui da galeria o que está em PNG. Deixa eu ver aqui. Esse. Então, aqui, ó. Você pode colocar o nome. Vamos pôr aqui, ó. Se ele couber aqui, ó. Você vai encaixando aqui. Você vai colocando as coisas aqui, ó. Onde ficar legal. Deixa eu voltar que tava melhor do jeito que tava. Deixando o nome aqui. Então, você viu que a idade coube ali. Aqui, ó. Esse sorvete cabe até aqui. O unicórnio aqui, ó. Se você diminuir um pouquinho. Então, ó. Se você quiser medir de novo. Vem da galeria pra você ver quanto que esses que eu acabei de te mostrar vai ficar. Vem aqui da galeria. Pega a sua régua de novo. A régua é muito fácil de você pegar. Só que vocês tem que pegarem do jeito certo, ó. Pegou ela da galeria. Clica no positivo. Vem aqui, ó. Em tamanho relativo. E aumenta a altura dela para 100%. E aí, você vem aqui, ó. Você vai ver que o ursinho tá ficando com 5 centímetros de altura. O unicórnio tá com quase 7. O sorvetinho tá com 7. Então, tá de um tamanho muito legal pra você fazer aqui, tá? Os seus personalizados aqui. Fazer o seu topo personalizado, ó. Se você colocar aqui, ó. Você consegue aumentar até o ursinho aqui. E aqui, o unicórnio. Você pode diminuir ele um pouquinho. Pra ele caber aqui. E olha que legal, ó. Vai caber tudo que você quer no seu topo. Colocar no seu topo. Pra você salvar esse topo, é só você clicar aqui. Salvar como imagem. Salvar na galeria. E você pega essa imagem, envia pra gráfica como documento, tá? Pra não perder a qualidade. Ou você imprime diretamente na sua impressora. Imprime em papel de no mínimo 180 gramas, tá? Ou 180. Ou no offset, ou no fotográfico. Que vai ficar mais bonito. E se você não sabe como cortar e colar o topo de bolo. Eu vou deixar no vídeo, no link da descrição. Pra vocês irem lá aprender a cortar. A saber qual o palito que cola o topo de bolo. Se você não aprender a fazer a caixa milk do tema Pop Witch. Também vou deixar o link na descrição. Pra vocês irem lá ver. E se você quer aprender a trabalhar com a papelaria personalizada pelo celular. Vou deixar o link do meu curso completo na descrição do vídeo. Um super beijo pra vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece. Deixa seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Um super beijo. E até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau.